Música O culto no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém do Pará reavivou a esperança de todos. Música Fez a igreja refletir com o trabalho da missão de construção e reforma. Imagine pessoas vivendo nesta situação. E incentivou a todos mudar essa realidade. A mensagem da noite ficou com o Gabriel, que deu continuidade ao Congresso Brasileiro de Adolescentes. Momento para agradecer a Deus e celebrar também o Dia do Exército, comemorado todo dia 19 de abril. Música 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 Música